Fala galera, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível, deixe o like e compartilhe o nosso canal. Se tiver interesse em concorrer carros, iPhone, prêmios e dinheiro, entre no nosso site carrosdoenrique.com.br e lá no Instagram, arroba carrosdoenrique. No momento, pessoal, a ação aberta do Voyage CL com motor 1.8 AP. Carro muito lindo, muito íntegro, muito bacana. Pode ser seu por apenas R$ 17,90 e esse carro ainda tem frete grátis. Confere lá. E não deixe de seguir o nosso parceiro, Maurício Veículos, pois é graças a ele que vamos gravar essa joia aqui. Bom pessoal, o Ford Focus surgiu aqui no Brasil meados dos anos 2000 e sempre foi um carro muito competente na posição dele de carro médio. Desde as versões de entrada até as versões top de linha, sempre foi um carro aí que agradou bastante. Nessa época aqui, ele concorria com Astra, Stilo, Golf, 307, Citroën C4, entre outros carros. Um carro com uma dirigibilidade exemplar, um carro muito bom de guiar. Tanto que, quem já conhece aí do canal, nosso ex-Volvo C30, usa a mesma suspensão desse carro aqui. E claro, muda alguma coisa mínima aí na regulagem e tal, mas a suspensão é desse carro. Então imagina, um carro aí, um Volvo, né, que ocupa a suspensão do Focus e o Focus ocupa a suspensão do Volvo e vice-versa. Então com certeza uma suspensão muito boa. Esse exemplar aqui é 1.6 do ano 2010, tá pessoal? Carro aí, ó, muito inteiro, banco de couro, banco com regulagem de altura, vidros dianteiros elétricos, espelho elétrico. O acabamento aqui é de plástico, mas lembrando pessoal, é um Focus de uma versão de entrada, tá? Existem versões aí mais completas do que esse carro aqui, mas esse carro aqui, pra quem quer custo, benefício, é excelente. Painel bem completo, né galera? E esse carro, apesar de ser um Focus de entrada, já tem soft touch aqui em toda essa parte do painel. Aqui os comandos do farol, comandos da seta, esse carro tem computador de bordo, painel bem completo, central multimídia, coisa aí um toque sempre muito bem-vindo. Esse carro tem airbag duplo, câmbio de cinco marchas, bem escalonado. Aqui os comandos do ar-condicionado, isqueiro, aqui porta-copos, aqui um porta-objetos, espelho pro motorista e passageiro. A ergonomia desse carro é muito boa, tá galera? O carro tá numa regulagem de banco aqui, bem normal, e não tem nenhum aperto. Aqui, parte traseira do Focus pessoal, acabamento igual lá na frente, tá? Não tem vidro elétrico atrás, aqui tem um plástico imitando um courinho, tá? O espaço é interessante, mas uma coisa muito legal, que esse carro tem encosto de cabeça pra quem vai no meio, coisa que não era tão comum nessa época. Espaço aqui atrás é bom, tá pessoal? O banco tá regulado pra trás, aqui é a parte do encosto, mas o espaço é bom. O túnel não é um carro sedã, não é um carro grande, né? Mas é um espaço bom, tu não vai passar aperto aqui. O túnel central é um pouco alto pra um carro de atração dianteira, mas faz parte, né pessoal? Altura de cabeça, galera. Eu tenho 1,75 e eu digo pra vocês que tá tranquilo. Claro, se eu me acomodar aqui pra trás já vai raspar, mas desse jeito aqui dá pra viajar tranquilamente sem passar aperto, tá? Obviamente pra quem for no meio, devido a altura do túnel central, vai ser um pouquinho enjoado aí. Mas nada que não possa ser usado. Aqui o porta-malas da fera, galera. Cara, um bom espaço, tá? Apesar de ser um carro rétion, um bom espaço sim. Não vai passar aperto aqui em viagens. É carro lacradinho, vocês podem ver aí, tá? Tudo certinho, tudo no lugar. Uma coisa legal no Focus, que pra abrir o capô, você simplesmente pega a chave e coloca aqui direto. Aí você abre o capô. Aqui, pessoal, uma das inovações aí do Focus, tá? O Focus anterior, nas versões 1.6, usava o motor ZTEC ROCAN. Esse carro aqui usa o motor Sigma. No motor Sigma, ele rende cerca de 109 cavalos na gasolina e 115 no álcool, contra 105 na gasolina do ZTEC ROCAN e 109 no álcool do ZTEC ROCAN. O torque de ambos é praticamente o mesmo, coisa mínima aí de vantagem pro motor Sigma. A faixa de potência dos outros, o pico de torque de potência também é o mesmo em ambos os motores. Na questão de consumo, o motor Sigma leva uma pequena vantagem, fazendo aí na faixa de 9.7 km por litro na cidade, na gasolina, contra 9 km por litro do ZTEC ROCAN. Lembrando, pessoal, o consumo é uma coisa que depende muito da tocada do motorista, depende muito do mapa geográfico, como eu sempre falo, mas é nessa faixa aí. Agora vamos dar uma voltinha com esse Focus. Bom, galera, estamos a bordo aqui do Focus 1.6, o motor Sigma, carro 2010. Cara, é um carro muito prazeroso de dirigir, similar aí ao Vectra B, similar ao Golf, tem uma dirigibilidade muito boa. E mesmo esse carro aqui numa versão 1.6, que é uma versão de entrada, numa versão que não tem aí coisas que é a versão guia ou titânio, enfim. Cara, ele é um carro bonito por dentro, sabe? Esse painel aqui, ó, com o fundo branco, com o fundo branco, eu acho de muito bom gosto, né? Cara, eu acho ele um carro bacana de dirigir, você teste bem esse carro aqui, não entende? Vou passar por uma rua aqui cheia de desnível, não é um carro que faz grandes barulhos internos, é um carro de muita boa estabilidade, galera. Isso que é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar em alguns carros que a gente grava aí, quando o carro é bom de chão. E esse carro aqui, ele é muito bom de estabilidade, pessoal. Vou pegar aqui o farol. É, galera, assim, o desempenho, eu não tô precisando de tudo não, tá? O desempenho não é a pegada dele. Se você quer um pouco mais de desempenho, você tem que já partir pro Focus 2.0. Mas você não vai passar perto com esse carro como uma viagem, tá? Você vai viajar aí, quer um carro pra não passar perto, carro confortável, equipado, ar-condicionado, direção hidráulica, pode ir esse aqui sem medo. Vai ser um custo-benefício melhor pro 2.0. Vai ser uma manutenção mais em conta e um consumo melhor, né, galera? Então, assim, não é uma rojão de força, mas é um carro que vai andar tranquilo, vai andar bem e você não vai passar aperto em viagens, tá? Ultrapassagens, coisa e tal, mesmo carregado, não vai passar em aperto. E a estabilidade, né, galera, isso aqui, independente de ser o Focus 2.0 ou 1.6, independente do modelo do Focus, estabilidade é uma coisa muito boa nesses carros, galera. O chão nesses carros, por ser suspensão multibraço, é muito bom. Então, questão de segurança em curvas aí, tenha certeza que você também não vai passar apuros, tá? Ele não sente muito, a altura do pneu é boa, ele não sente muito as irregularidades do asfalto. É uma pena, galera, que esses carros aqui, claro, né, não era mais dessa geração, mas é uma geração mais nova, tenha parado de sinto fabricado no Brasil. Porque na Europa ainda existe, mas infelizmente aqui, não. Mas é um carro aí muito bom, galera. A única coisa que eu não gostei nele, é que essa coluna aqui, de trás, quando você vai olhar, porque eu estava agora, então, quem vem aqui, né, nesse sentido aqui, é um pouco ruim, tá? A coluna é um pouco grossa, você meio que perde a noção de como, de quem está vindo na diagonal atrás, tá? Mas tirando isso aí, dirigibilidade é muito boa, freio bom. Questão de manutenção, galera. É, pessoal, aí é um ponto um pouco delicado. Se você pegar um Golf, da época dele, que vai ser um Golf 4,5, um Astra, é... O estilo, esse carro aqui, em muitas coisas, vai ser mais caro que esses carros, tá? Mas não por ele ser um Focus, por ele ser um Ford, galera. Aqui, o Ford, geralmente, tem um custo de manutenção aí, um pouco mais elevado que o dos outros carros, tá? Então, dos outros carros correntes, eu digo, né? Então, o custo de manutenção não é, assim, aquela coisa toda, se você vai comparar com o Astra, por exemplo. O Astra vai ser mais barato de manter que esse carro aqui. Em compensação, como eu estava falando, eu gosto muito de Astra, tá? Quero trazer para o meu canal, mas em questão de refinamento de carro, comparando diretamente com o Astra, esse carro aqui vai ser melhor, tá? Em questão de refinamento do, de acabamento do carro, de suspensão, de dirigibilidade. O Focus anda muito, o Astra, desculpa, anda muito bem, é um carro leve. Mas esse carro aqui, em questão de refinamento, mesmo ele sendo 1.6, ele vai ser... Tem um golzinho, o G4 aqui colado na bota passando. Ele vai ser melhor que um Astra e até mesmo, em muitos pontos, melhor que um Golf dessa mesma época aqui, tá? O carro realmente é muito boa, a pegada dele é muito boa. A sensação de dirigir é um carro bom. Bom, tanto que, como eu falei no início do vídeo, né? O nosso Volvo C30, que era um carro turbo, é, não dá nem pisca, né? Passou e... O nosso Volvo C30, que era um carro turbo, 5 cilindros, 230 cavalos, usa a mesma plataforma desse carro aqui, né? Então, assim, se a plataforma desse carro aqui dá certo num carro aí, bem mais forte, num carro turbo, coisa e tal, obviamente, num carro desse aqui, vai casar muito bem também. E sem falar, galera, que aqui pra nós, na nossa região do Cruz Alto, da Rio Grande do Sul, é um carro de muito bom comércio, tá? Eu não sei, eu sei que no Nordeste, é, passando aí de São Paulo pra cima, eu sei que não é um carro tão querido pra comércio, pra me venda. Isso eu sei, já vi várias pessoas falarem, mas aqui pra nós, tem muito desses carros aqui, vou passar numa rosinha meio ruim agora. A acima da nossa região, é um carro muito bom de, de comércio, um carro assim, que você abre a boca, você vende. Vamos ver o meu carro aqui, é um pessoal bom aqui, ó, mais antigo aqui, é um carro que você, em qualquer lugar, você vai achar a Focus aqui na nossa região. É um carro que o pessoal curte. Ele não sente, né, galera, apesar de ser um carro, né, não é um SUV, nem nada, não é uma caminhonete, ele não, ele filtra bem as irregularidades do asfalto, aqui, rua de paralelquípedo, ele filtra muito bem. É um carro bacana, galera, é um carro que, independente de você ter família ou ser solteiro, é um carro que eu indico, tá? É um carro que vai agradar aí a todos os envolvidos. Bom, galera, é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não deixe de seguir o nosso parceiro, Maurício, de veículos lá no Instagram, deixe o Instagram dele aí. Valeu, galera, tamo junto, forte abraço.